Fala galera, aqui é o Avot do vídeo e hoje estou trazendo pela primeira vez no canal esse jogo maneirão chamado Blob.io Neste jogo você é uma bolota que devora outras bolotas e fica gigantesca e consegue até se dividir Esse jogo é muito legal, ele está disponível para computador, celulares, IOS e Android Eu recebi um e-mail dos desenvolvedores do jogo, ganhei um monte de moeda para comprar skins maneironas e também recebi conta VIP Esse jogo aqui é muito maneirão, então bora dar um play e bora jogar E não se esqueça que o link do jogo está na descrição Se você estiver assistindo no celular, clica lá que vai aparecer o download do joguinho para você jogar no celular E se você estiver no computador, dá para jogar também no computador Seguinte velho, aqui dá para eu escolher várias, milhões de skins maneironas Essas daqui são as skins que eu já comprei, essas são as skins que dá para escolher por level Mano, eu sou level 99, eu posso escolher até essa skin maneirona, que é a skin que eu vou utilizar hoje E mano, aqui tem vários modos maneirões para escolher e o melhor modo Mano, já joguei um pouquinho, testei e o melhor modo é o modo crazy Bora jogar Beleza, começando a partida, uma bolota maior Come a bolota menor Mano, esse joguinho aqui é muito divertido Apertando barra de espaço a gente se divide E apertando W a gente joga massa para os inimigos correrem atrás E se perderem, velho Porque a massa, você joga massa, o inimigo tenta pegar Você vai lá, pula em cima dele e devora ele Igual o amiguinho está fazendo ali comigo Ele é bem espertão mesmo Ai meu Deus, caraca, meu aviso gigantesco Aquele verdão ali, se ele pular para cima de mim, ele consegue me devorar Esse daqui não adianta tentar pegar Como a gente está no modo crazy, fica mais fácil crescer Mas os inimigos também crescem bem mais fácil Pulou para cima, devorou um Nossa, o cara quase ficou maior que eu, velho Calma aí Agora eu estou dividido Se... Eita, pega Caraca, velho Eu tinha que tentar pegar um pouquinho de... Nossa, nossa O cara ficou gigantesco Eu vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar Gumi, meu Deus Nossa, calma Calma, calma Os caras são bons demais Essa daqui eu não consigo pegar? Ah, velho, eu acho que não Beleza Bate nela, bate nela, bate nela Se eu bater, ela se espalha Bate nela Vai, cara Nossa, gulim, 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 gulim Estou gigantesco Vou engolir aqui também Mando do céu, estou muito gigante Cuidado Oi, estou em quarto lugar gigantesco Uma coisa que eu tenho que tomar cuidado É com esses vírus verdes maneirões Por quê? Porque se algum pequenininho jogar massa nesse vírus verde E esse vírus verde, ele vai explodir e vai pra cima de mim Se ele bater em mim, eu vou ficar pequenininho e vou me lascar Não, mano Nossa, os caras gigantesco Vou pegar Se ele pular pra cima de mim, eu morro Eu acho, não sei Não quero testar, velho Comi um aqui Cara, os caras estão muito grandes Aquele cara ficou muito gigante Meu Deus do céu, velho Tá, ele se dividiu Que bom Cara, eu estou muito gigantesco Nossa, ele vai vir pra cima de mim Vai, vai, pega, 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 pega Vai, 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 vai pra cima Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima Vai pra cima, meu Deus Vai, 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 vai Pula Pula pra cima Boa, moleque Cresci Mano, estou jogando bem demais Não se esqueça que esse jogo se chama Blob.io Ele está disponível Não, 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 não Nossa, ferrou, galera Ele está disponível para computador e para celular É só descer na descrição Que você ter acesso ao jogo e consegue jogar esse joguinho maneirão Cara, eu estou muito encurralado, velho Nossa, eu estou lascado Nossa, ele vai me demorar Meu Deus do céu Nossa, eu estou gigantesco Estou em segundo lugar Calma aí, velho Nem sei o que aconteceu Eu já estou em segundo lugar, velho Caraca Galera, não se esqueça de deixar o like E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Chegamos a 200 mil inscritos E é graças a vocês, velho Estou muito feliz com isso Cara, 200 mil inscritos Cara, é muito inscrito Muito obrigado mesmo Então, vamos fazer o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo nos comentários Abut 200k Desses vídeos está escrito aqui embaixo Nossa, eu vou me dividir, velho Ferrou muito Meu Deus do céu Calma, que eu estou vivão ainda Comenta aí embaixo nos comentários Abut 200k Que você vê que você assistiu o vídeo até aqui Vou comentar Vou deixar um likezão aí no teu comentário Beleza? Estou em primeiro lugar Meu Deus do céu, cara Escrevendo aí a tag Abut 200k Eu aqui em primeiro lugarzão Com essa skin gigantesca Maneirona Eu sou a maior bolota do jogo Meu Deus do céu, cara Agora tem um cara maior que eu Não, não, não Não, não, meu Deus Meu Deus, cara Me lasquei Me lasquei mesmo Me lasquei demais, cara Eu bati na bola A gente me ferrei Meu Deus do céu Eu não sei o que está acontecendo aqui não Não sei o que está acontecendo aqui não Estou em segundo lugar ainda Beleza Eu estava muito maior Mas ainda estou em segundo lugar Nossa, eu pedi, pedi Sou besta pra caramba, velho Calma aí, galera Esse jogo é muito frenético, velho Só sei que eu me lasquei Só isso que eu sei Ó, eu estava em primeiro lugar Agora estou em décimo lugar, velho Mas está valendo Estou gigantesco ainda Já estou pequenininho de novo, velho Eu tenho que tentar pular Pra cima desse amiguinho Comi ele Boa, 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 boa Eu acho que ele ainda está maior que eu, hein Nossa, ele me comeu Meu burro Caraca, velho Consegui chegar em primeiro lugar Rapidão, velho Fiquei muito gigantesco E agora vamos tentar jogar Com outra skin maneirona Deixa eu ver as skins que eu já tenho aqui Cara, essa skin aqui é Essa do olho é muito maneirona mesmo Vamos jogar novamente no modo crazy Que é o mais legal Bora dar um play E bora jogar Beleza, eu voltei, velho Esse joguinho aqui é difícil Quando você está pequenininho É bem difícil Depois fica fácil Mas quando você está pequenininho, velho É difícil crescer Bateu Foi por muito pouco Nossa, cresci, cresci Estou ficando bom no joguinho, velho Calma aí O carinha está tentando me Me chamar ali Eu não sou besta, não, velho Não sou besta, não Ele vai tentar jogar ali Para eu me ferrar, né O cara E você, amiguinho Não Comi boa Agora pega a moedinha Para crescer mais um pouquinho Ainda não estou no ranking Mas é por pouco Beleza, ó Por que? Não olha lá Amiguinho Me lasquei, me lasquei, me lasquei, velho Me lasquei, mano Meu Deus, vou ser demorado Me lasquei, velho Nossa, se me comer, eu morri Meu Deus, como é que eu consegui ficar gigantesco Vamos pegar o teu skin maneirona, galera Deixa eu ver um negócio aqui, cara Essa skin é massa, hein Nossa, que skin massa, velho Vai ser essa daqui Vamos lá Ei, meu amiguinho besta Você quer morrer mesmo? Ah, não, agora Você vai vir pra sair de mim? Meu Deus, cara, tem muito gigantesco Tem muito gigantesco Foi pra cima, pegou um monte de massa Só que eu me dividi Nossa, mas o cara se dividiu ali também Nossa, mano Meu Deus, nossa, mas os caras estão muito gigantes Nossa, se dividiu, eu me lasquei Tô em primeiro lugar Tô em primeiro lugar com o dragãozão maneirão, velho Primeiro lugar, meu Deus do céu É muito difícil Porque é muito difícil Porque é muito difícil que é em primeiro lugar Eu tô muito gigantesco Estou muito grandão em primeiro lugar Então, galera, não se esqueça De deixar o likezão no vídeo Meu Deus, agora eu me dividi já Nossa, velho Nossa, velho Nossa, tô gigantesco Nossa, mas tem um cara maior que eu Não, não, não ferrou Ferrou, ferrou Pegou, devorei Tô em segundo lugar, hein Nossa, o cara tá maior que eu ali Vou explodir Meu Deus do céu O que que é isso, cara? Vão devorando Nossa, vou explodir Nossa, devora ali Nossa, o cara vai conseguir me pegar ali, velho Nossa, me ferrei, cara Vou ter que fugir Meu Deus do céu, cara Que loucura Já me ferrei, velho Galera, velho Esse jogo é muito legal Não se esqueça que na descrição Tá os links pra você jogar Esse joguinho maneirão Que se chama Blob.io Me siga nas redes sociais Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e tchau E aí